O teu sorriso me distorce A desculpeca pra desaloiça Nossa figura é imprimosa Quando você me toca O mundo fica sem roca Trabalha a vida e me provoca Beija a minha boca Hoje eu vou, hoje eu vou Na vida de minha mulher Hoje eu vou, hoje eu vou Criar a minha palestra Se dá, se dá, se dá Se dá, se dá Se dá Não tem nada contra ti Apenas um meu corpo ir Abre minha mão, que escorrega Vem pra baixo Olha pra mim, fala dos baixos Esse gacho que louco Quando você me toca O mundo fica sem roca Trabalha a vida e me provoca Beija a minha boca Hoje eu vou, hoje eu vou Vou, hoje eu vou Vou, hoje eu vou Vou, hoje eu vou Tchau.